Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa eu te falar, pode falar, os caras tem mim, riu, riu, e agora eu insulto até o Bruno Martins Uou, 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 u Você nunca será o H Vou chegando então, a rima é plena Com a arena MC, ainda odeia Hoje você que tá na arena Sabe por que? Eu chego sem pudor Já que você tá na arena, eu te mato Tipo logo um gladiador Fazendo agora, eu te esmerilho Te chuto igual o espartano, você virgem Nunca vi um espartilho Vou chegando então agora, eu sou MC Nunca vi um espartilho, então A esparta daqui, e vou chegando Então agora, só o momento De punchline, vai ser bom, eu sei que eu tenho Presentos Pode ir pra Aí, aí Aí, goitão Hoje você tá no strike Você quer falar de brindade? Você perdeu ela no Skype, meu parça Eu vou te explicar, por que você não entendeu Agora eu vim pra te matar Você tá lendo que você é um gladiador, cuzão Eu não sou certo, sou AJ Mas eu sou leão, aí você me entendeu, esse é o problema Eu sou leão, adivinha quem morre hoje dentro da arena? Meu mano, porque aqui eu brinco Só que eu sou mais radical, eu derrubo em cima de você, o Olimpo Agora tá ligado que aqui eu não brinco É que sua cara é suja, por isso daqui eu limpo Parolho pras rimas do Veta Parolho pras rimas do AJ 1 a 0 nota, a J terminou, a J começa Vai que vai, tá bom? Vai, vai, vai Aí, aí, aí Aí, aí Aí, aí Sabe por que sua rima é maluca? Que você é gordão, parece o meu dedão de peruca Eu faço, eu vou te falar Agora você não perde a linha que eu comecei a improvisar Sabe por que você não agrada a plateia? Porque se barra a sua cabeça, parecia uma gelera Meu mano, eu vou te falar A rima é lerda Esse é o nota que vem com a barba de amoeba Meu mano, eu vou te falar Se nada de meu parça Você sabe que hoje você não vai ganhar Sabe por que? Você não tem proceder Não sou a HJ, sou a J Que acabam com você, seu trouxa Aí você vai vir com o problema Depois você vai falar que você não sinta os caras da arena Ah, não Não, não Fica com o nóis Tito, já falei nessa sessão A rima não vou ser boia Lembra da Cypher? Seu rap não é joia Falou do dedão? Então essa aqui é a proposta Tão vendo? Se fatura e sua fratura hoje é exposta Chegou agora no sapatinho Já que é o dedão, o seu verso Suas punchline é uns bindinho E vou chegando então Agora mano Mostro pra você então Que eu que sou insano Perdi a virgindade Lá no Skypie E hoje o Jute na bunda Te manda pro Skypie Faço minha rima então Por isso você treme Sou tipo o Tigra Track Te mata igual o MSN E tu não consegue não se discutir MSN, seu verso mais antigo e falido Do que o Yarkut Epa Vamos lá Parando pras rimas do AJ Parando pras rimas do Mota AJ Mota Eu acho que deu mais gente pro Mota Mas tá gritando mais baixo Porque as vezes é Mãos pro AJ Mãos pro AJ Não tem que ter mão mesmo Mãos pro AJ Mãos pro Mota Mota, Mota Deu Mota Bebeza Bebeza Quero pôr os car...